O tema da aula de hoje é função exponencial. Mas antes da gente falar sobre a função exponencial, vamos contar uma história. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa saiba de uma determinada notícia e ela conta para mais duas pessoas. Ou a notícia, ou um escândalo, alguma coisa que ela queira compartilhar com mais duas pessoas. E essas duas pessoas vão contar para mais duas pessoas. Quem se espalha assim rápido é fofoca. Imagina uma fofoca aí. Isso se espalha para mais quatro pessoas. Cada uma dessas pessoas vão contar para mais duas. Então tem mais duas aqui. E mais duas aqui. Vamos imaginar assim, que nós temos níveis. Nesse primeiro nível... Vamos separar aqui por nível. Então nesse primeiro nível, uma pessoa ouviu essa notícia. Já no segundo nível, duas pessoas ouviram essa notícia. Já no próximo, quatro pessoas já estão sabendo dessa notícia. E agora, são mais oito. E por aí vai. No próximo serão dezesseis. Vou desenhar aqui que são muitas. São dezesseis. No próximo já vão ser trinta e duas. No próximo nível, nós já vamos ter sessenta e quatro. E no próximo, nós já vamos ter sessenta e vinte e oito. Então nós vamos perceber que a cada nível... A cada nível que passa, uma pessoa contando para duas, só nessa taxa, nós vamos ter um crescimento muito rápido. Então, a ideia de exponencial é exatamente essa. É algum fenômeno, algum fato, que ele se propaga muito rapidamente. Então, quando você tem alguma coisa que tem um crescimento muito rápido, nós dizemos que essa coisa tem um crescimento exponencial. Agora, como isso é colocado em termos de exponenciação? Nós temos duas pessoas elevado a zero. Isso aqui dá um. Duas pessoas elevado a um. Isso aqui dá dois. Dois elevado a dois, nós vamos ter quatro. Dois, a terceira, nós vamos ter oito. Dois, a quarta, vamos ter dezesseis. Dois, a quinta, vamos ter trinta e dois. E por aí vai. Dois, a sexta, sessenta e quatro. E essa taxa de crescimento vai aumentando na medida que nós vamos aumentando mais o nível. Para a gente ter ideia de como as funções exponenciais, como os expoentes, eles crescem rápido, vamos imaginar o seguinte. Você tem aqui um e-mail e que você vai mandá-lo para dez pessoas. Como as vezes acontece aquele tipo de e-mail que você tem uma corrente e as pessoas pedem para você passar para mais dois, a mais cinco, a mais dez. Vamos supor que a gente receba um e-mail que ele pede para a gente passar para mais dez pessoas. Para mais dez pessoas. Então o que acontece? Nessa primeira fase, nós tínhamos apenas um e-mail, que foi passado para mais dez pessoas. Esse aqui é o segundo nível. Então no terceiro nível, essas dez pessoas vão mandar para mais dez pessoas. Então nós já temos aqui cem pessoas. No quarto nível, nós vamos ter essas cem pessoas, cada uma delas, mandando para mais dez pessoas. E vamos ter mil pessoas. Então o que acontece? Vamos fazer uma tabela aqui. Então a gente vai ter assim. Aqui a gente vai ter o nível e aqui nós vamos ter o número de pessoas. Número de pessoas. No nível zero, nós temos apenas um único e-mail. Mas já no primeiro nível, nós temos dez pessoas. No nível dois, vamos ter cem. No nível três, nós já vamos ter mil pessoas. Vou completar aqui. No nível quatro, nós já vamos ter dez mil pessoas. No nível cinco, nós vamos ter cem mil pessoas. Sabendo desse meio. No nível seis, nós já vamos ter um milhão de pessoas. É muita gente. Um milhão de pessoas. No nível sete, nós vamos ter dez milhões de pessoas. Dez milhões. Espera aí. Dez milhões. No nível oito, nós já vamos ter um... Nós já vamos ter cem milhões. Cem milhões de pessoas. Se essa corrente continuasse, nós teríamos no nível nove, um bilhão de pessoas. Um bilhão de pessoas. Se isso continuasse mais um pouco, no nível dez, nós já teríamos dez bilhões de pessoas. Então, o que acontece? Como a Terra tem sete bilhões, a Terra tem sete bilhões de pessoas, do nível nove para o nível dez, a gente já não teria gente na Terra para mandar esse e-mail. Então, realmente, é um crescimento muito grande. Quando nós completamos aqui dez fases, nós já não temos pessoas suficientes na Terra para enviar esse e-mail. Então, a ideia que nós estamos querendo transmitir é que o crescimento exponencial é um crescimento muito rápido. E quando é que ele acontece? Ele acontece, por exemplo, alguns exemplos práticos de crescimento exponencial, no caso de epidemia. E você tem, por exemplo, uma gripe, que uma pessoa gripada, ela passa diante da gripe para mais, vamos supor, mais três pessoas. E essas três vão passar para mais três e por aí vai. Isso também vai acontecer, também, no caso da energia nuclear. Esse processo é o processo que acontece na bomba nuclear. Nós temos um crescimento muito rápido, então nós temos também isso acontecendo nas explosões. Ele cresce tão rápido que explode, então nas explosões. Então, é isso. A ideia de exponenciação está ligada a alguma coisa que cresce muito rápido, com uma velocidade muito grande de propagação. A ideia de exponenciação está ligada a alguma coisa que cresce muito rápido, com uma velocidade muito grande de propagação.